Há algum tempo que os prefeitos do Vale dos Sinos discutem a possível construção de um presídio na região. A ideia é facilitar a administração por parte dos municípios, já que uma penitenciária em cada cidade gera muitos transtornos e custos. E para falar mais sobre como andam essas discussões, nós recebemos o presidente da Associação de Municípios do Vale do Rio dos Sinos e prefeito de Araricá, Sérgio Machado. Prefeito, boa noite. Obrigada pela presença. Agradecer, boa noite, agradecer a TV Patalha, a jornalista Elisa, dizer muito obrigado pelo convite. Uma vez dizer que quando a gente fala de um presídio, a associação vem trabalhando fortemente quanto a esse tema. Como que estão hoje esses trabalhos? Em que pé andam essas discussões com todos os municípios que integram a associação aqui do Vale do Rio dos Sinos? Isso já é uma pauta que já vem da presidência anterior, o prefeito Faisal, que nós já vínhamos tratando disso. Assim que nós assumimos em janeiro a presidência, nós marcamos uma agenda com o secretário Vantuir, da Segurança do Estado, e acompanhado de vários prefeitos, nós apresentamos as demandas que nós achávamos importantes para os municípios da associação. E dentro dessas demandas, sem dúvida nenhuma, que é uma pauta já consolidada, que é do presídio regional. Apresentamos as outras demandas também na área de segurança, como o aumento efetivo da Brigada Militar, Corpo de Bombeiro, Polícia Civil, câmaras de monitoramento, enfim. O Proerte, que é a resistência às drogas também, e basicamente foram esses temas apresentados junto ao secretário, ainda no mês de fevereiro. Por que é tão importante para a região a construção de uma penitenciária regional e não um presídio em cada município? Sem dúvida nenhuma que hoje há um acúmulo de presos e nós pensamos que nós precisamos tratar isso de maneira suficientemente valorizando aquilo que nós temos, que também são comunidades, são presos, mas que nós temos que tratar. E quanto mais próximo da nossa região, nós temos hoje Novo Hamburgo, só o presídio de Novo Hamburgo, com 300 e muitos presos. Dentro desses, muitos poderiam estar num regime semiaberto ou num regime, enfim, o que nós queremos hoje é não fazer com que seja dentro de um presídio uma formação. Hoje os prefeitos têm a ideia que todo preso, ele sai professor, sai com pós-graduação a partir do momento que ele entra um preso primário e que tem que ser preso. Exatamente, ele sai com a pós-graduação, com essas facções que estão por aí, que a gente todo, todo mundo sabe que a polícia mesmo considera que existe. Então, a pauta foi exatamente essa. Qual é a pauta que nos deu retorno? Vamos ver, depois da reunião que nós tivemos, vários prefeitos me acompanharam, a reunião com o secretário Van Tuir. Ponto principal, não vai tratar do presídio nos primeiros dois anos. Primeiro, por quê? Ele quer avaliar o impacto do presídio de Canoas, qual vai ser a resposta do presídio de Canoas, dentre os quais o de Canoas e também o de Venancio Aires, que também tem um presídio que agora estão sendo acomodados. Dentro disso, nós já saímos com uma reunião pré-agendada com o grupo técnico de trabalho da Secretaria de Segurança, capitaneado pelo Tenente Brasil, que veio, fez uma fala importante para a associação, passou todas as demandas e nos apresentou. Mas o mais importante, que hoje eu entendo, para a nossa região, é que vai existir um grupo de trabalho focado em quatro municípios, quatro regiões que o secretário vai trabalhar de maneira forte, que é Porto Alegre, Canoas, Vale dos Sinos e região da Serra. Nesses quatro pontos, o secretário deixou bem claro para nós, é que acontecem 85% dos crimes. E como ele não vai aumentar também o efetivo, já deixou bem claro para todos nós, não vai ter um aumento de efetivo. Mas como nós estamos em área, não digo de risco, mas área potencialmente com o maior número de crimes, 85%, ele vai direcionar um enfoque principal para isso, criando um grupo de trabalho, um grupo de ação tática, onde ele quer atingir esses delitos nessas regiões, principalmente nessas... Isso ao longo dos próximos dois anos? Não, isso é imediato. Já é imediato. É, a logística dele é para agora, em cima dessas quatro regiões. A comunidade vai poder participar dessas discussões, desses grupos, ou inicialmente ele é mais fechado para gestores, para autoridades de segurança pública? Não, inclusive, a partir desse momento que nós tivemos, por exemplo, as câmaras de vídeo monitoramento, todos os prefeitos querem. E ele mandou já para todos os prefeitos, já foi distribuído para todos os prefeitos, uma coletânea de vídeo monitoramento. Por quê? Por quê? Porque muitos prefeitos estão implantando o sistema e que não vai ser condizente com a realidade que o Estado tem de monitorar. Então nós queremos um perfil, uma universalização dessas câmaras e também para que nós possamos juntos fazer essa avaliação e de implantar ou não com custeio. Nós queremos custeio. Em relação ao projeto do presídio, ainda não foi desenvolvido, isso vai ser mais para frente? Sem dúvida nenhuma, que é o primeiro passo que vai ser feito após uma análise inicial que nós deixamos claro para o Estado, que nós reconhecemos que é uma possibilidade, mas nós também não sabemos certo o que vai absorver Canoas, o que vai absorver Venan Suárez. Então nós entendemos isso, ele foi, nos passou segurança quanto a isso no tema, vamos dizer, é conhecedor do tema, nos passou isso com uma certa facilidade. E os técnicos, a informatização de todos os serviços, inclusive agora, por exemplo, Porto Alegre hoje, todos os táxis que andam, eles têm um GPS e dentro da sala de segurança eles conseguem monitorar. Tem um sistema lá que se um motorista de táxis vê que está com um problema, ou desconfiou de um passageiro, o que acontece? Ele aciona e já toda a rota desse táxi começa a ser monitorada. Então é importante, eu acredito muito na informatização, na qualificação e vamos dar uma oportunidade para que possamos fazer isso. Ok, prefeito, obrigada pela sua presença e que essas discussões avancem, já que é um projeto importante também para desafogar todo o sistema da região. Agradecer mais uma vez a oportunidade de estar falando contigo, com a TV Fevale, e dizer que a associação, o presidente da associação e todos os prefeitos da associação são parceiros para discussões. Sem dúvida nenhuma que nós vamos avançar muito forte quanto a isso. Então obrigado também pela oportunidade. Obrigada.